Amigos e amigas de Itaiobeiras, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, peço o seu apoio e o seu voto para a vereadora Aline Mendes, 77770. Eu já tenho uma história de trabalho em apoio à saúde, em infraestrutura, educação e principalmente à agricultura familiar. Desde que fui presidente da EMATER, secretária de Estado do Trabalho, secretária de Estado de Agricultura e como deputado federal. Agora, peço o seu voto, vereadora Aline Mendes, 77770 e vamos juntos!